No domingo dia 25 vai acontecer um almoço e o objetivo deste almoço é ajudar o Evandro Franco. O Evandro fez uma cirurgia em 2005 e desde então ele vem sofrendo muitos problemas. E agora vai ter que refazer esta mesma cirurgia de coluna, mas o problema é que o procedimento vai custar mais de 45 mil reais. Mas, Evandro, eu gostaria que o senhor explicasse então quais são os problemas que vem enfrentando desde 2005 e o porquê que vai ter que refazer esta cirurgia. Sabe, Ana Paula, no ano de 2005 eu fiz duas cirurgias na minha coluna e a segunda eu fiz uma fixação, coloquei umas próteses, umas ácidas, uns parafusos. Infelizmente, um dos parafusos migrou para o meio da vértebra, onde tem assim a impossibilidade de ter uma vida normal. Eu tenho vivido desde então há 13 anos a base de morfina, mais dentro do hospital do que dentro da minha casa. E, infelizmente, eu não tenho tido o respaldo do convênio a qual eu tenho. O médico que me operou não faz mais parte do convênio e os médicos que lá estão, nenhum deles quer assumir aquilo que foi feito pelo outro médico. Então, nós conseguimos um médico fora da cidade, mas só que eu não consigo nada assim pelo SUS, vai ser tudo particular. E essa cirurgia, como você bem disse, é 45 mil reais no mínimo. Nós temos aí o que foi passado pelo hospital para a gente. E nós temos aí trabalhado aí constantemente para levantarmos, angariarmos fundo para podermos pagar essa cirurgia. E, devido a tudo isso, nós temos aí no próximo domingo esse intuito de fazer esse almoço, que vai ser uma feijoada beneficente, onde nós iremos trabalhar para levantar fundo para nos ajudar nessa cirurgia. E quem quiser ajudar, Evandro, como que deve proceder? Vocês buscam os alimentos? Nós já ganhamos bastante coisa, né? Graças a Deus, sim, Deus tem sido muito bom com a gente e tocado no coração de vidas. Nos falta pouca coisa. Falta para a gente 35 quilos de carne, 20 quilos de pernil e 15 quilos de bacon. E se alguém se dispor a nos ajudar, nos abençoar, está nos ajudando nessa empreitada, a gente vai até a pessoa buscar. Nós temos aqui um número de telefone, se alguém quiser entrar em contato com a gente, aí a gente vai estar indo até a residência das pessoas para buscar isso aí. O telefone é 9810-89-829. Se alguém quiser nos ajudar, é só dar uma ligadinha para a gente, ou mandar um WhatsApp, a gente vai estar entrando em contato e estar retirando esse alimento. E, além disso, também o senhor me relatava que a sua família vem vendendo também alimentos para arrecadar verbas, arrecadar fundos para essa cirurgia. Também por esse mesmo telefone a pessoa pode ver o que está disponível. Com certeza, nós temos um grupo aí da família, e toda semana, todo final de semana, a gente cria algum tipo de evento, venda de doces, alguma coisa a gente sempre está fazendo para não poder estar angariando fundos aí. E se alguém quiser ou se interessar e puder nos ajudar com alguma coisa também, é nesse mesmo telefone, é só entrar em contato com a gente, e a gente vai lá e conversa, explica, e eu creio que um pouquinho de todo mundo a gente vai chegar lá. E quando conseguir, então, arrecadar mais dinheiro, vai ser mais fácil. Por exemplo, o dia que tiver o dinheiro, conseguir a meta, já consegue marcar com facilidade essa cirurgia? Com certeza. Eu tenho que, na verdade, eu tenho que dar 30% do valor da cirurgia quando eu for marcar. E aí ela é dividida, o restante, em três vezes. Então, a gente vai trabalhar aí, durante três meses, assim, de uma forma constante, a gente não pode parar, não tem de onde tirar a nossa meta, poder levantar esse dinheiro através desses eventos que a gente faz. E quem puder colaborar e cooperar com a gente, será de grande valia. E hoje o senhor sente muita dor, né? O problema maior é a dor, que impossibilita o senhor, inclusive, de fazer os afazeres domésticos, trabalho, né? Eu estou aposentado já faz seis anos e meio, né? E assim, mas eu não tenho qualidade de vida. Se você for no hospital e perguntar de mim lá, todo mundo conhece. Eu vivo à base de morfina, dolantina, fiz muitas infiltrações na coluna, e nada surtiu efeito, né? Na verdade, eu tenho tomado esses medicamentos, são coisas paliativas, mas não resolvem o problema. Na verdade, tem que ser feita a cirurgia, né? Então, eu creio que a gente vai alcançar nosso objetivo, né? Traçamos uma meta e eu creio que a gente vai chegar lá. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito bem, nós conversamos com o Evandro Franco. Ele está arrecadando alimentos para o almoço no dia 25. é uma feijoada, então os interessados, eles devem levar os alimentos descritos neste vídeo e também o telefone está nas informações. Ana Paula Rosa para o Facebook da Educadora.